Música Saudações Terracios Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de diário de cabelo colorido Que é uma coisa boa, eu sempre faço uma resenha de alguma tinta Que é legal a gente saber, antes de comprar a tinta, né Se ela desbota muito, quanto tempo dura, se vale a pena Então, esse diário de cabelo colorido da vez É da Kindie Color, a nova fórmula Eu já fiz um outro diário de cabelo colorido Que eu usei uma... a fórmula antiga da Kindie Color Eu não tinha gostado, e aí eu falei Ah, eu não vou usar mais, não sei o que E aí as meninas da Kindie Color me mandaram Essas duas pra testar, que são essas cores aqui Se você não viu como eu pintei esse cabelo Vou deixar o link aqui pra você ir lá ver como eu pintei esse cabelo O roxo, eu usei ele todo E eu não pintei o cabelo todo, eu pintei só a parte de cima Eu gostei muito da cor, a cor é linda A tinta é bem cheirosinha Só que eu achei que bem muito pouco, porque 110ml O meu cabelo que é cur Eu gastei o roxo todo pra pintar a parte de cima E gastei quase todo o verde pra fazer o underlayer Eu acho que deveria ser um pouco maior Porque tem gente que tem cabelo muito maior Vai gastar horrores pra poder pintar o cabelo com a Kindie Color Eu acho que o vidrinho podia ser só maior Mas eu gostei muito do roxo Tá bem melhor, porque a outra vez que eu usei o roxo da Kindie Color Eu não gostei, e dessa vez eu adorei Porém, o verde limão não pegou no meu cabelo verde limão Uma mechinha mais amareladinha ou outra ficou Esse verde da Kindie Color vai pegar legal Você tem que fazer uma pré-pigmentação antes, sabe? Dar uma amarelada na base Pra ele ficar bem verde, porque meu cabelo tava cinza E aí ele não pegou o verde O verde não ficou, ficou esse turquesa, ó E depois eu vou testar ela com uma base amarelada Pra ver se ela vai pegar também Eu pintei ontem o cabelo, eu ainda não lavei Então eu não sei se desbota rápido Vocês vão acompanhar junto comigo aqui no Diário de Cabelo Colorido Pra você ver como desbota, quanto tempo dura no cabelo Eu tô amando esse roxo Eu estou apaixonada por esse roxo Kindie Color mandou muito nesse roxo Porque esse roxo é lindo, lindo, lindo E ele é um roxo legal dentro de casa, ele é uma cor Lá fora ele é outra e eu tô adorando, eu gostei muito E acompanha aqui em seu Diário de Cabelo Colorido E as cores que eu vou testar da vez É essa tinta fórmula nova da Kindie Color Bom, galera, eu vim aqui rapidinho pra poder mostrar pra vocês Como é que tá o cabelo, como é que tá essa tinta da Kindie Color Só que agora que ele tá desbotando Ele é um verdinho a mais Que tava bem pro azul E agora quando ele começou a desbotar Que ele ficou meio desverdeado Não entendi, mas tô gostando ainda O roxo é maravilhoso Esse roxo é muito lindo Mas ele já desbotou legal Já tem umas duas semanas com essa cor Mas ele tá desbotando muito bonito, super bem, sabe E as pontas já tão até mais cinzinhas já Então assim, ele não vai desbotar com amarelo Quando você lava o cabelo na Kindie Color Ela não é uma tinta que tipo Sai coisa pra caraca, sabe Ela sai super normal Ela não mancha toalha, não mancha roupa Porque tem tinta que desfigmenta muito Igual uma que eu usei da alta moda, da Alphapark A rosa Você tomava banho, secava o cabelo mesmo E o cabelo seco, você ia dormir E você manchava a gola, assim, da blusa É uma cor que desbota como qualquer outra Se você não usar o shampoo adequado pro cabelo colorido Se você não fizer o tratamento pra segurar a cor Ela vai desbotar normal Vocês sabem que eu mudo muito a cor do cabelo Então assim, eu não me importo em segurar a cor do meu cabelo Normalmente a cor fica um mês no meu cabelo Até quando chega no final do mês Já tá bem clarinha Eu faço uma touca de shampoo Tiro o resto e já mudo a cor do cabelo Tô gostando muito Semana que vem eu mostro pra vocês como é que tá a cor Mas por enquanto ela tá assim, ó Bom galera, tem um mês que eu pintei aquele cabelo da Candy Collar E essa é a cor que tá Ele desbotou legal Você viu nas últimas semanas Acompanharam aqui comigo como é que ficou O tom, ele clareou legal E pra desbotar esse restinho da cor Eu usei um produto pra poder tirar o restinho da cor Porque tava um pigmento já bem fraquinho Eu já vou mudar de cor A minha experiência com a nova fórmula da Candy Collar Foi muito melhor do que a cor antiga Essa daqui ela desbota de um jeito mais fácil Meio que uniforme Ela não é uma coisa que gruda no cabelo Ela rende legal Ela é em gel Então assim, ela desliza bem o cabelo O verde eu só não achei ele muito pigmentado Eu acredito que pra ele ficar bem verde A tua base tem que já tá meio amarelada Essa nova fórmula da Candy Collar Tá bem melhor do que a antiga Obrigada a galera da Candy Collar que me enviou Adorei Amei esse roxo Olha, esse roxo é o roxo da vida Ele é muito, muito bonito Esse é o diário de cabelo colorido da Candy Collar Espero que seja de utilidade pra você Que tem vontade de usar a nova fórmula da Candy Collar Inclusive essas duas Eu gostei muito Quero usar de novo essa cor Que ele é muito lindo Vou deixar aqui do lado as minhas redes sociais Vocês adicionam que é muito importante E se você não for inscrito no canal Se inscreve pra você poder ver os próximos vídeos Eu sempre dou dicas de tintas Eu faço resenhas Chama meus amigos coloridos Chama todo mundo pra se inscrever no canal Não esquece de deixar aquele like maroto Que ajuda muito Compartilha Nos vemos no próximo diário de cabelo colorido Beijos e até a próxima Eterracios Tchau 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 Tchau